Esse final de semana foi marcado por roubos e prisões na zona rural e urbana aqui de Lagarto. O primeiro caso foi de uma prisão que aconteceu na noite do último sábado, dia 24, na Colônia 13, em que os policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante Ricardo Luiz Fraga Santos, de 44 anos, Roberto Leal de Santana, de 42 anos, e Maria de Fátima Gomes, de 47 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda na noite do sábado, por volta das 22 horas, um homem acabou sendo preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, após tentar invadir a casa da sua ex-esposa, localizado no conjunto Silvio Romero, em Lagarto. De acordo com o 7º Batalhão, a mãe da ex-esposa do agressor relatou que durante a ação o homem afirmava que a mulher jamais ficaria com outro homem e que ela também já havia sido fisicamente agredida. Já na noite do domingo, uma dupla de assaltantes invadiram a festa de aniversário que estava correndo no povoado Sobrado, na zona rural aqui de Lagarto, e roubaram os celulares e correntes de ouro dos participantes. Na oportunidade, ainda, um deles, que portava uma arma de fogo de cano longo, deu uma coronhada em uma das vítimas para que abaixasse a cabeça, ameaçando atirar nas crianças. Após o roubo, a dúvida que estava com a motocicleta Honda de cor vermelha fugiu, mas foi acompanhada por duas das vítimas até uma rua que estava sendo pavimentada, onde perderam o controle da motocicleta e acabaram caindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho